E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um lançamento da editora New Pop e nós estamos falando de Kamen Rider Black. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá e quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continua no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber. E galera, se você curte os vídeos de review, já sabe, deixa o seu gostei porque ele ajuda a gente pra caramba. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação e coloca pra você receber todas as notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Se quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica no botão Seja Membro e Conheça os Benefícios. Lembrando que tem sorteios para membros todos os meses. Ou você pode fazer uma doação por Pix, tanto no QR Code que tá aparecendo aí na tela ou na chave que fica na descrição. Agora sim, aquele resuminho da obra sem dar muitos spoilers, né? Do que se trata Kamen Rider Black? O Kotaro Minami foi vítima de um dos experimentos da organização Gorgon, que eles querem elevar a humanidade pro próximo nível de evolução. E graças a esses experimentos, agora ele consegue se transformar em um gafanhoto preto. Porém, o Kotaro não aprova o que a Gorgon quer fazer. E junto dos repórteres do programa Mundo Reverso, a Kate e o Sam, ele vai tentar derrotar e destruir de vez essa organização do mal. Será que ele vai conseguir? Aí, só lendo mesmo pra saber. Bom, antes de tudo, eu quero ressaltar que eu não sou um fã de Tokusatsu, não sou um entendedor, né? E poucas vezes eu assisti algum tipo de programa dessa categoria. Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado no que eu li nesse volume 1, tá? Eu já li alguns mangás de Tokusatsu, inclusive, todos os que foram lançados até o momento eu já li, mas poucos me interessaram. O Kamen Rider Black, eu até gostei da história. Não foi assim aquela história que, nossa, né, eu amei, me apaixonei, mas eu gostei do mangá. Foi uma leitura, assim, bem diferente de outros que eu já li. Como, por exemplo, até lançado também pela editora New Pop, o próprio Kamen Rider. E que, inclusive, eu já ressalto aqui também, agora na review, de que Kamen Rider e Kamen Rider Black não tem nada a ver um com o outro, tá? Não é continuação nem nada. Você não precisa ter lido um pra ler o outro. Enfim, dá pra você ler todos de forma separada. Eu achei a história do Kamen Rider Black melhor do que a história do Kamen Rider. E os personagens bem mais cativantes, né? E a trama também de fundo ali acontecendo, eu achei melhor. Então, por isso que a leitura, pra mim, foi mais satisfatória. A gente ainda tem, nesse mangá, aquelas características da época. Aquelas falas bem pastelonas, sabe? Ai, eu vou te derrotar. Ai, se prepare, pois agora vou te matar. Bem essas coisas assim. E a gente tem muito drama, que era uma característica da época. Então, eu lendo, eu descartei isso, né? Não, não, nunca vou colocar isso como um ponto negativo, porque eu entendo que é uma característica da época em que o mangá saiu. A história, ela meio que se mantém episódica. Então, em cada capítulo, a gente tem uma criatura ou uma situação que vai, que é colocada ali pra ser resolvida. E a linearidade, ela está no objetivo deles, que é o quê? É recuperar as memórias do Kotaro, fazer ele ter um controle da sua transformação e, claro, derrotar a Gorgon. Não sei se a história, ela vai evoluir ao longo dos próximos volumes. Mas, lendo Kamen Rider Black, eu achei ele bem diferente dos outros mangás tokusatsu que eu li. Porque, na verdade, ele nem parece um tokusatsu. A começar com o próprio personagem, que ele é, de fato, um garfanhoto, assim, quando ele se transforma, ele não tem aquela... Não parece um homem dentro de uma fantasia com um capacete, como nos outros. E os monstros também, né? Eles são mais monstros, não parece que é uma pessoa também vestindo uma fantasia de monstro. Deve ser por isso que eu achei mais diferente. O roteiro, ele é bem fácil de entender. Tirando as falas, não tem nada de exagerado no roteiro. Como eu disse, tem aquele drama, né? Só que muitas vezes me faz rir, porque eu acho engraçado. Essas falas pastelonas, não tem como. Elas me pegam e eu dou muita risada. Os traços, eu, particularmente, acho muito bonitos. Eu amo de paixão esse estilo de traço antigo. Ainda mais o estilo de traço desses mangás dos anos 80. Ainda mais sendo do Shotaro Ishinomori, que é um autor que eu tenho um grande prestígio. Os traços, eles são bastante cartunizados. Mas, ao mesmo tempo, eles são também bastante expressivos. A qualidade está bem bonita. Então, nós temos um mangá com capa cartonada e orelhas. E as páginas são em papel pólen. Não tem nenhum tipo de problema de transparência. Dá pra você ler tranquilo. E eu achei a encadernação dele também bem confortável de ler. E segue aquele padrão da editora New Pop, de ser um mangá colado e costurado. É uma história já concluída no Japão. Lá no Japão, são seis volumes. Porém, essa edição da New Pop vai reunir dois volumes em um só. Então, a nossa edição vai terminar em três volumes. Inclusive, todos os três já foram lançados pra quem quiser pegar tudo de uma vez. Custa a preço de capa R$ 54,90. E faz parte do selo Shogun da editora, que é destinado pra obras clássicas. Ele é voltado para um público mais 18. Acho que muito devido ao linguajar do mangá, que é diferente do outro Kamen Rider, é mais adulto também. Pela violência, porque a gente tem sempre ali cabeça sendo cortada pra ir voando pra tudo que é lado. Pra quem quiser adquirir a sua coleção de Kamen Rider Black, tem o link aí da Amazon na descrição que você pode comprar. E, ao mesmo tempo, ajudar o canal com isso. E se vale ou não vale a pena você comprar a edição, eu achei divertido o mangá. É um mangá que eu lendo o volume 2, que inclusive eu já comprei. Se eu continuar gostando, provavelmente vai ser uma coleção que vai me satisfazer. Eu achei bem diferente dos tokusatsu que eu já li. Igual eu falei, não parece ser um mangá tokusatsu, pelo menos pelo que eu li no volume 1. Então, talvez, se você queira conhecer um pouco mais do estilo, pode ser uma boa. Ainda assim, eu colocaria um mangá a se pensar. Dá uma lida primeiro antes ali pra você ver, né? Ver se você curte mesmo esse estilo de mangá dos anos 80. E se for alguma coisa positiva, aí sim vai na fé e compra que você vai curtir. Agora, se você é fã de tokusatsu, mano, você vai amar, né? A gente ali já tem três mangás da série Kamen Rider aqui no Brasil. O Kamen Rider, o Black e o Kuga, que tá sendo lançado pela editora JBC. Então, é uma mão na roda. Eu tenho certeza que quem é fã de tokusatsu vai amar esse tipo de mangá. Então, fica aí, né? Vê aí qual é o tipo de público que você é desses dois que eu falei. Bom, pessoal, então, essa foi a minha opinião a respeito de Kamen Rider Black. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificação, coloca pra você receber todas as notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Se quiser ajudar a gente de alguma outra forma, ou seja membro, ou faz a sua doação por Pix. E coloca nos comentários qual foi a sua opinião sobre Kamen Rider Black. E se você vai comprar ele ou não. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima. É isso aí, valeu, falou e... Tchau! 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 Tchau!